Me falta aquele amor, sabe? Aquele hum. Felicidade na cozinha é isso. Cor, frescor. Mas assim, eu não gosto de você se você não gosta de coentro. Não sei, me preenche de uma forma diferente. Eu adoro. Hum, hum, hum. Muito bom. Hello! No Sophie Special de hoje, eu vou fazer uma das receitas que eu mais amo. De comer, de fazer. Eu gosto muito que, apesar da complexidade nos sabores, é muito prático e simples. Tem aquilo de mais incrível no mundo. Tem o mar, tem o cítrico, tem o apimentado, tem o adocicado. Adivinhar? Hoje é dia do meu ceviche. Bora! Gente, praticidade pra mim é tudo. E a receita inteira vai acontecer dentro dessa vasilha. Eu sou realmente viciada em ceviche. Se eu vou em algum restaurante, tem ceviche, eu vou pedir ceviche. Vamos começar pelo cítrico. Olhem, eu tenho muitas opções de elementos cítricos aqui. Eu tenho o limão tai chi, tenho o limão siciliano, tenho o laranja. Você pode usar o que você quiser. Eu vou dar uma misturada no tai chi e no siciliano. Eles se complementam muito bem. O tai chi, ele traz uma acidez. E o siciliano, ele vai trazer um aroma, algo mais adocicado. Dizem que o melhor ceviche do mundo, que inclusive eu nunca provei, fica no Peru. Mas eu duvido disso, pra mim o melhor ceviche do mundo é o meu mesmo. Então todos vocês hoje aqui, reunidos, tem o privilégio de provar essa coisa maravilhosa que vai sair já já daqui. Vou colocar meio siciliano. Eu gosto do meu bem cítrico. Acho que é um defeito, às vezes, nos ceviches que a gente normalmente come por aí. Falta acidez. Falta aquele amor, sabe? Aquele hum. O que que leva o meu ceviche? O que que eu gosto? Salsão. Vai tudo aqui nesse bowl mesmo. Junto, misturado. Gengibre, que pra mim faz muita diferença. Eu acho um ingrediente muito especial. Pimenta dedo de moça, que eu amo. Coloquei bastante, tá? E um dos ingredientes que pra mim muda completamente é o coentro. Tem muita gente que não gosta, daí você não precisa colocar. Mas assim, eu não gosto de você se você não gosta de coentro, porque eu sou muito fã. E lá em casa é assim também, o pessoal não gosta. E eu sou enlouquecida por coentro. Desculpa, gente. Lá em casa, assim, metade da família gosta, tá? Minha mãe também ama, ela também é especial. Mas eu amo. Pra mim, muda completamente. O ceviche tradicional vai coentro. Já vou colocar o sal aqui. E a ideia é que os sabores se misturem, se fortaleçam. É uma receita bem eu. Porque tem tudo aquilo que eu mais gosto. O peixe que eu tô usando é o linguado. Mas pra você escolher em casa o seu peixe, ele precisa ser o quê? Branco, alto e o mais fresco possível. Algumas opções são o peixe namorado, o St. Peter, o robalo. Vai ficar gostoso do mesmo jeito. A gente vai cortar ele em cubos. Nem muito fino, nem muito grosso. É muito importante o peixe tá bem fresco e bem gelado. Pra ele conseguir formar o leite quando a gente juntar com o ácido do limão. Esse prato, ele fez parte dessa descoberta de conservação do peixe. E é um jeito de cozinhar o peixe sem nenhum tipo de fogo. Olhem, meus cubinhos ficaram mais ou menos assim. Quando ele for colocado na mistura do limão, ele vai dar uma encolhida. E eu gosto de sentir o peixe. Chegou a hora de misturar. Fez a mistura do limão, cortou o peixe. Tudo no mesmo bol. Vamos colocar a cebola. Amo cebola roxa. Pra mim também faz muita diferença. Dá um toque especial. E olhem que legal. A gente coloca no limão. Vai mexendo. Ele já vai mudando a coloração. Já vai ficando esbranquiçado. E eu amo que é muito colorido. Pra mim, assim, felicidade na cozinha é isso. Cor, frescor, mistura de sabores. O que que falta agora? Pra formar aquele leite, aquela aguinha branca que em todo ceviche precisa ter pra ser um ceviche. Gelo. O gelo vai deixar o prato ainda mais fresco e vai ajudar nessa formação do leite. Mistura. Estão vendo como mudou a textura? Esse leite, ele dá uma cremosidade natural pro prato. Fica mais esbranquiçado. O peixe, ele aparenta estar meio cozido. Ele é uma mistura, é uma muito natural que faz muito sentido, que mistura muitas coisas. Na minha opinião, quanto mais sabor, quanto mais mistura, quanto mais complexidade, mais especial. Dá pra você fazer coisas tão simples, então aqui a gente tem peixe, a gente tem cebola, a gente tem coentro, a gente tem gengibre. A gente tem elementos simples, coisas básicas. Elementos que misturando, que balanceando, viram uma coisa muito perfeita. Tá bem bom de acidez. Muito bom. Eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Eu amo isso. Inclusive, isso aqui vai ser meu almoço, tá bom? Tá pronto. A gente pode empratar. Eu trouxe aqui alguns crocantes, que eu gosto. Esse milinho aqui, não sei se vocês já provaram. Top. Bolacha de arroz. Chips de batata doce, que é uma delícia também. Eu vou empratar. Eu gosto dele assim, bem natureba, bem fresco. Tem muita gente que gosta de acrescentar fruta, que traz um adocicado legal. Traz ainda mais complexidade pro prato. Como manga, por exemplo. Eu não sou muito fã de manga, pra quem assistiu Masterchef. Eu prefiro ele mais basicão, vamos dizer assim. E o ceviche é um prato muito versátil, na minha opinião. Você pode almoçar, que é o que eu vou fazer hoje. Você pode fazer de entradinha num jantar pros seus amigos, pra sua família. É um prato leve, saudável, gostoso. Eu sou a fã número um do ceviche. Ah, ficou muito lindo. Muitos sabem, mas eu sou pescetariana há uns 4 anos. Parei de comer carne vermelha, todos os tipos de carne. Eu como, hoje em dia, peixe, frutos do mar e ovo. Então, pra mim, o ceviche, não sei, me preenche de uma forma diferente. Eu adoro. É isso, ele tá pronto, gente. Eu tenho chips aqui, mas eu não sei se eu quero colocar ele no prato. Acho que tá tão lindo, ele tá clean. Pega muito o som da mastigando. Sim. Sério, gente. Esse é o meu prato preferido. Muito bom. Então, aproveitem e se inscrevam no canal, deixem o seu like se vocês gostaram, que eu tenho certeza que sim. Ativa o sininho. Lá nos comentários, escreve o seu prato preferido, que eu quero trazer a minha versão. Isso. Aproveitem a vida, que ela é muito feliz, colorida e complexa também, como esse ceviche. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL